A cojinha de cuscuz é aí, ó. A cojinha de cuscuz é aí. Ô cojinha, é mais bonita do pai. Tem algo aí não? Isso é de família, cara. Dá de família. Mestre Sala, vai, mestre cozinha, mestre Sala. Mestre Sala. O Ernesto que nos compreendou, no sangue ele mora no velho. Nós juntos não encontremos ninguém. Mestre Sala, vai, mestre. Mestre Sala, vai, mestre. Mestre Sala. Mestre Sala. Mestre Sala. E o canto levanta um brechada no teu olhar Meu peito até parece, sabe o quê? Não tem mais onde morar, não tem mais E o canto levanta um brechada no teu olhar Meu peito até parece, sabe o quê? Não tem mais onde morar Meu peito até parece, sabe o quê? Não tem mais onde morar Meu peito até parece, sabe o quê? Não tem mais onde morar O canto levanta um brechada no teu olhar Meu peito até parece, sabe o quê? Não tem mais onde morar Meu peito até parece, sabe o quê? Não tem mais onde morar Meu peito até parece, sabe o quê? O que é isso? O que é que é esse menino? O que é que é esse menino? O que é que é esse menino? O que é esse menino? O que é esse menino? Não, eu paguei agora com o Cristian A filiação era aí picada Não, eu paguei agora, não, eu paguei agora Só todo mundo wrapping aqui Não deixo o tempo acabar Como jotou Não, faço tudo o impossível E você não dá valor Tiramos um palco talk Deixamos módulos O que é isso? 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 O que é isso?